Domingo, às 5h30 da tarde, no Band News. 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 Projeções indicam vitória do partido de Angela Merkel nas eleições para o parlamento alemão. A chanceler vai para o seu quarto mandato consecutivo. O discurso dela, após a divulgação da Boca Diurna, foi sobre o compromisso de manter o país no ritmo de crescimento econômico. Os detalhes com a correspondente na Europa, Sônia Blotta. Confirmada para seu quarto mandato à frente do governo alemão, Angela Merkel terá grandes desafios. Merkel terá que mostrar que o crescimento econômico alemão, tão valorizado em sua campanha, será capaz de resolver a redução do abismo entre ricos e pobres na Alemanha. O fluxo de refugiados no país é enorme e é preciso apresentar um programa mais eficiente para esses imigrantes. O terrorismo é outro grande inimigo, assim como se manter como locomotiva da Europa para guiar o continente sem o Reino Unido, que optou pelo Brexit, a saída do bloco. Martin Schulz, do Partido Social Democrata, que ficou em segundo lugar, agora é oposição ao governo Merkel. E outro dado importante, a extrema-direita teve 13% dos votos e, pela primeira vez, depois da Segunda Guerra Mundial, deve participar do parlamento alemão. De Paris, Sônia Blotta para o Band News. Bom, e para entendermos um pouco mais sobre o que representa, então, a permanência de Angela Merkel no governo da Alemanha e a política, então, na União Europeia, nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais, Cairo Junqueira, que faz parte do programa de pós-graduação Santiago Dantas, que é formado também pelas universidades Unicamp, Unesp e PUC de São Paulo. E com a gente também nesse bate-papo, Marcelo Favalli, que é editor de Internacional. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde a todos. Professor, então, a gente tem que começar a falar, obviamente, sobre esse capital político de Angela Merkel. 12 anos no poder, se forem comprovadas nas urnas essa projeção, que me parece muito sólida, ela vai para o seu quarto mandato consecutivo, três reeleições na sequência, isso tudo é certo, 16 anos no poder. Então, o que a sustenta nesse capital político? É crescimento econômico, lidar com crise de refugiados e o que mais? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. O que vai sustentar, o que sustentou o discurso da Angela Merkel nessas prévias eleições que a gente teve hoje foi o discurso com base no crescimento econômico, baseado principalmente na queda do desemprego. Desde que ela assumiu a presidência em 2005, a taxa de desemprego tem caído bastante na Alemanha. E com isso ela conseguiu agora, claro que ela mesmo disse que vai tentar pautar um novo governo, vai tentar estabelecer novas bases, mas tende a ser um governo que vai continuar, ela vai caminhar com algumas diretrizes e como era uma vitória já esperada, a novidade principal vai ser como que ela vai formar a sua coalizão agora. E é daí que aparece uma das grandes novidades na política interna alemã. Como você disse, foi uma vitória já esperada, né, professor? Mas uma vitória magra, até mesmo ela comentou agora no seu discurso de posse, e esse é um grande desafio agora de realmente formar um novo governo. Sim. Exatamente, porque o seu principal concorrente, o partido social-democrata, do ex-presidente do parlamento europeu, o Martin Schulz, já falou que não vai apoiá-la. Então, para Merkel governar, ela vai precisar, às vezes, formar outras coalizões, exatamente. E, às vezes, ela vai ter que conversar com partidos como os verdes, como os liberais. São minoria. Sim, exatamente. E isso que vai ser difícil, ela não vai ter como formar a coalizão com a AFD, o partido da alternativa Alemanha, porque é um partido de extrema-direita. Então, isso que vai pautar agora o futuro da política na Alemanha e, consequentemente, na política da União Europeia. E, professora, a gente indo um pouco além, saindo das fronteiras da Alemanha e falando da União Europeia, é claro que o bloco tem como um dos pilares a Alemanha, a maior economia da Europa, a quarta maior do mundo. E ela também dita muitas regras, não só a Alemanha, como a chancelera Angela Merkel, na política externa do país e o que acaba interferindo diretamente no bloco europeu. Se permanece ou o senhor acredita que ela vai ter uma nova postura daqui para frente dentro da União Europeia? Dentro da União Europeia, ela deve manter o que já vinha sendo debatido nas prévias. Eu acredito que não vai ter uma grande mudança nesse sentido. E, nas prévias, os grandes debates que tiveram em torno da União Europeia é a questão da imigração, que é algo bem visível hoje em dia. Inclusive, a Alemanha é o país da União Europeia que mais recebe imigrantes, recebeu algo em torno de 900 mil e 1 milhão, de acordo com os dados que eu me lembro agora. Outra questão que é importante é a estabilidade econômica, envolvida aí também a questão da saída do Reino Unido. Mas isso, a própria Angela Merkel é muito clara nas palavras dela, no sentido assim, o Reino Unido quis sair do bloco, então agora ele realmente vai ter que sair, e isso implica num pagamento de dívidas, entre aspas, porque a União Europeia tem um certo pressuposto financeiro e o Reino Unido vai ter que arcar com isso também. E no terceiro ponto é a questão da Turquia, que abre também uma terceira via de debates. Bom, falando da Turquia, né, desculpa te interromper, Patrícia, mas falando da Turquia, professor, isso também é um ponto de disputa entre vários países. A Turquia quer fazer parte do bloco europeu e Angela Merkel, a Alemanha, colocou um pouco de freio. Onde que está? Qual que é? Onde que eles não se entendem? A gente tem que entender aqui que há um discurso oficial e existem outras questões que são importantes para a gente entender o caso da Turquia. A Turquia pauta essa entrada na União Europeia já há várias décadas. O próprio Martin Schulz e a Angela Merkel, nas prévias eleitorais, disseram que não tem como a Turquia entrar no bloco porque a Turquia não é um governo democrático. E estão, na verdade, na base dos documentos da União Europeia o fato de que para um país entrar no bloco ele precisa ter uma economia estável, ele precisa ter um governo democrático. Aí tem esse discurso oficial de colocar a Turquia como um país não democrático e por isso não entraria. Mas existem outras questões que eu tenho que deixar bem claro aqui também, que é a questão da Turquia fazer fronteira com a Síria, com o Iraque, com o Irã e o fato da Turquia ser um dos países do mundo hoje que mais recebem refugiados. Então, em termos geopolíticos, seria muito simples. A União Europeia teria uma fronteira clara com a Síria e isso, claro que o discurso oficial não vai falar, mas isso causaria certos transtornos ou rebuliços políticos dos países. Professora, e a gente sabe que Angela Merkel é uma líder, então também representando a União Europeia. Como a gente pode imaginar o relacionamento dela com os próprios Estados Unidos, que se mostraram grandes aliados até então, agora à frente Donald Trump e os dois, por enquanto, mostraram que não se bicam ainda, não é, professor? Exatamente. A questão da Angela Merkel já deixou bem claro que ela não é tão a favor de algumas políticas do Donald Trump. Isso também que vai pautar o discurso dela, de ser, digamos assim, uma voz racional em meio a um rebuliço político, e o que vai mostrar esse rebuliço político é a elevação da AFD, um partido de extrema direita. Então, a Merkel, isso igual eu havia comentado, tudo vai depender como que ela vai formar a coalizão dela. Porque se ela for ceder, por exemplo, a uma coalizão com o partido liberal, ela vai mudar consequentemente, às vezes, alguns relacionamentos com a própria França, que é uma das maiores economias do bloco também. E, consequentemente, isso vai mudar, mudando a política da Alemanha e da França frente à União Europeia, consequentemente, vai mudar também o discurso em relação ao Trump. Mas é uma mudança, muitas vezes, que vai passar despercebida. Porque, na minha concepção, a Angela Merkel, ela ganhou, continua com o discurso, digamos assim, representando um partido mais conservador, mas é, como eu disse, uma voz, digamos, racional em comparação a políticos de extrema direita. Bom, agora indo para o outro, o oposto aí, a gente falava do crescimento da extrema direita e também, consequentemente, uma pequena queda. A Angela Merkel, o partido dela, conquistou o maior número de votos. As prévias mostravam isso. A boca de urna indica isso com mais solidez. Ela tem mais de 30% agora, pelo menos, as projeções indicam. 32% é o partido União Democrática Cristã, vai compor o Bundestag. Mas, em comparação com a gestão anterior, o professor ficou um pouquinho menor. Onde que está esse ponto de desagrado dos eleitores? Eu acho que o que vai demandar esse menor percentual, digamos assim, nas eleições de agora é exatamente o crescimento de outros setores. Então, claro que como a gente tem hoje somente as prévias, isso vai demandar um pouco mais de atenção agora a curto prazo. Mas, por exemplo, o AFD, volto a comentar porque foi a principal diferença das eleições de hoje, conseguiu algo em torno de 13%. Para um partido fazer parte do parlamento, é necessário pelo menos 5%. E um partido de extrema-direita nunca tinha conseguido isso desde a Segunda Guerra Mundial. Então, por isso que essa é a principal novidade. Então, a gente tem que juntar, é todo um movimento internacional, como a gente estava comentando, do Trump, um aumento do nacionalismo, questão de crise do euro, questão de crise do refugiado e isso muitas vezes gera receio na população. Então, às vezes vem um discurso, como um discurso de extrema-direita, que mostra uma certa salvação, uma política que vai resolver determinados problemas que são muito latentes. Então, isso pode ser um dos fatores. O aumento, por exemplo, da AFD e gera essa certa baixa no próprio Partido Democrata Cristão da América. E é um partido que vem trazendo um pouco de preocupação, porque líderes já chegaram a dar declarações até de simpatia ao nazismo, com fortes tendências nacionalistas. Como você disse, é um movimento que vem ganhando força. A gente viu na recente eleição, eleições da França, Marine Le Pen também, um pouco de Donald Trump e o próprio Brexit, trazendo essa política nacionalista. É um movimento realmente internacional. O caso da Alemanha, do Brexit, da Marine Le Pen na França, o caso do Donald Trump, não são fenômenos aleatórios, digamos assim, não são isolados também. É o que a gente chama hoje, pelo menos na área de relações internacionais, de movimentos de desglobalização ou antiglobalização. Isso é algo bastante novo. E o caso da União Europeia também representa isso. Se a gente for voltar nas últimas eleições do Parlamento Europeu, houve também o aumento da presença de partidos mais de extrema-direita, digamos assim, mais nacionalistas, xenófobos, porque o próprio AfD, no caso da Alemanha, deixa bem claro que é anti-imigração, anti-islâmico, é uma política de barrar realmente quem quer entrar no país. Professor Cairo, uma das propostas até bastante ambiciosas na minha leitura agora, pela quarta vez, chanceler Angela Merkel, é tentar reduzir para praticamente zero o nível de desemprego na Alemanha, que é um dos mais baixos da Europa. Está abaixo dos 5%, na casa dos 4, 4,5% o desemprego na Europa, em comparação com os seus vizinhos, França, Itália, Espanha, passa dos 20% o desemprego. É um pouco ambicioso. O que ela pode vir a fazer para conseguir essa quase taxa zero de desemprego, tendo 1 milhão de refugiados na sua porta e com a promessa de que ela colocaria esses refugiados na força de trabalho da Alemanha? Então, a Alemanha tem uma certa posição privilegiada dentro da União Europeia. Historicamente, a Alemanha é um dos principais sócios, é um dos membros fundadores da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que vem lá da década de 50. Historicamente, a Alemanha foi uma... sempre, sempre não, mas desde a formação do Estado Alemão, passando pelo século XX, a Alemanha sempre foi uma economia forte. O marco alemão é uma moeda forte e a postura de dotar o euro também teve isso como uma variável a ser considerada. E a Alemanha tem essa economia forte, um controle do euro, a gente não pode esquecer, por exemplo, que o Banco Central Europeu, a sede, fica em Frankfurt, a Alemanha. Isso não é mero... Exato. Não é simbolismo, é algo que deve ser considerado aqui. Para ela chegar num patamar de desemprego zero, é muito difícil. Claro que é aquilo. São discursos e o discurso tem que ser considerado. Mas foi a principal bandeira e que talvez o que explique é a reeleição dela agora. Quando ela sumiu em 2005, tinha um nível de desemprego muito maior. Mas é aquilo. Não tem como ela conseguir isso se ela não levar em consideração os refugiados e, claro, países que estão ali, inclusive que são os maiores sócios da integração, que nem vocês pontuaram. É França, Espanha, Itália, que são algumas das maiores economias, mas também está com uma crise de desemprego gigantesca. Então, não vai ser somente a Angela Merkel, ou no caso, uma política doméstica, que a gente chama da Alemanha, que vai fazer com que com esse desemprego chegue a uma estaca zero. Depende de outras variáveis e é aí que entra a análise regional e internacional, consequentemente. A gente fala realmente do bloco da União Europeia e, claro, a Alemanha como a principal economia. E olhando aí os vizinhos, como o Marcelo falou, Itália, França, como é que Angela Merkel conseguiu, quais foram as medidas adotadas pela Alemanha para se descolar dessa crise que tomou quase todos os países da Europa? Isso foi o principal, acho que talvez o principal mérito da Merkel e o que fez, o que pautou o discurso dela nos debates com o Schultz. Eu acredito, embora não seja muito minha área de especialidade, é que a Merkel conseguiu implementar certas políticas de emprego ali que foram bem mais efetivas do que os países ou outros países da região. E eu acho que outro fator que também deve ser pontuado é o fato do marco alemão. Porque a Alemanha, sem a Alemanha não existe a União Europeia. E os rumos da União Europeia dos últimos anos, com a implementação do euro, a questão do mercado comum e coisas do tipo, isso teve a Alemanha como grande fomentador, digamos assim. E a Alemanha soube aproveitar. Então, em que sentido que eu respondo essa pergunta? A Alemanha tem certo privilégio econômico, mais estabilidade, uma moeda mais forte. Então, isso fez com que, a partir da crise, ela saísse um pouco mais beneficiada, digamos assim, em comparação com outros países, como França, como Espanha e Itália. Professor, embora a gente ainda lide com projeções, boca diurna, os dois candidatos majoritários, a Merkel e o Schultz, repetiram os seus protocolos. O Schultz primeiro veio a público fazer um discurso de quem aceita a derrota e a Merkel fala como a chanceler que se mantém no poder. Só que no discurso do Schultz tem uma surpresa, que ele fala, olha, acabou a coalizão. Isso porque nesses 12 anos aí de mandatos da Angela Merkel, houve duas coalizões entre os democratas cristãos e os sociais democratas. E o Schultz, como líder do partido SDP, o social-democrata, diz, ó, acabou, não tem mais. Agora, eu saio de parceiro e adoto uma postura de oposição. Quer dizer, a vida da Merkel não vai ser tão fácil daqui pra frente, né? Vai ser um pouco mais complicado, exatamente. E é isso que é a principal novidade. A novidade da eleição de hoje não é o fato da Angela Merkel ganhar. As prévias já apontavam isso. A novidade vai ser em como a Angela Merkel vai formar a sua coalizão. E vai ser uma coalizão diferente, né? Não vai ser uma coalizão com o partido social-democrata do Schultz. É isso que ela vai ter que abrir margem pra diálogo com outros partidos, de diferentes posturas ideológicas. Então, isso vai mudar, em tese, as políticas internas da Alemanha e, consequentemente, mudando o que acontece ali dentro, vai mudar a postura do governo alemão em relação à União Europeia. E é isso que a gente vai ter que analisar futuramente. Só pra que as pessoas que estão em casa entendam, na Alemanha, o modelo adotado é o parlamentarismo. Exato. Que é diferente porque, primeiro, que o voto lá não é eletrônico, o voto é manual. E há dois votos. As pessoas votam tanto em um nome quanto no partido, né? Votam pra formação do parlamento e é o parlamento que vai indicar quem será o chefe de governo, né? Como o sistema é parlamentarista, não é igual o nosso que é presidencialista. Lá, o chefe de Estado é um, que é mais simbólico, e quem manda realmente é o chefe de governo, que é a chanceler, no caso, Angela Merkel. Então, a partir disso que ela vai ser nomeada. Tá bom. Bom, obrigado pela participação, professor Cairo Junqueira. Até uma próxima oportunidade. Agora é com você, Patrícia. Valeu. Obrigada, Marcelo, também pela ajuda aqui na entrevista. A gente segue tocando o jornal. Até a próxima, professor. Muito obrigada. E olha, a gente segue então com o noticiário. A gente fala agora sobre o caso do jogador de hockey executado em São Vicente, no litoral de São Paulo. O motorista de Uber que levou o assassino até o local do crime foi preso. O policial militar Jarbas Colferay Neto chega de Uber. Ele...